Na percepção de vocês, o que significa a figura do diabo? Então vamos lá, ele começou, agora é você. Figura do diabo, quando a gente tem uma insurgência, o que é uma insurgência? Várias pessoas que se revoltam contra o Estado, a igreja católica ali na era obscura da Idade Média, tinha que criar a personificação de um mal que poderia te perseguir, feito um bicho papão esquizofrênico, se você não fizesse o que ela estava disposta a ditar como certo. Então a figura do diabo, essa personificação chifrudinha de rabinhos, isso vem de um sincretismo religioso da Idade Média, que a igreja pegou a imagem do Deus Pan, que era um sátilo, um animal do Dionísio, um deus dos bosques, que era de Dionísio, e ele tinha chifrinhos, pés de bode, e pega ali o rabinho também, faz um construto imagético, simbólico, desse mal encarnado. O mal, ele não existe per se, o mal ele é sempre associado ao que? A uma cultura e ao tempo e espaço, a cultura que ele está inserida. Tem uma antropóloga, que é Marie-Louise Von Franz, que ela escreve um livro, o que seria o mal? E ela vai participar de vários relatos mitológicos, de várias culturas, para entender o que é o mal, e se existe um mal em si. E ela chega à conclusão que esse mal arquetípico só pode ser um, que é a mesma coisa que todo mundo diz, que é as catástrofes climáticas, porque não tem como a gente achar algo positivo, uma catástrofe climática, e doenças. Agora, de resto, não existe um mal em comum para todas as civilizações e todas as sociedades do mundo. Sempre o que é mal para mim não vai ser mal para você, vai ser bom para você, vai ser mal para ela, eu sempre cito aquela coisa da entrevista de emprego, né? Quando eu consigo uma vaga de emprego, para mim é bom, para quem está disputando comigo é péssimo, é o mal. Então, o mal, per se, ele não existe enquanto uma figura personificada. Aí o pessoal pergunta, mas por que então vocês luciferianos, satanistas, usam essa estética? Exatamente, por um motivo de estética. Para afugentar pessoas incautas e que não tem o estofo cognitivo e mental necessário para entrar na ordem. Então, a gente enche de elementos obscuros, teatrais, para que as pessoas realmente não se aproximem. Então, não passa disso de uma figura. Não, não passa disso. O diabo, per se, não existe. Lúcifer não é o diabo, como eu já falei em inúmeros podcasts. Satã não é o diabo. Satã, a etimologia da palavra satã, vendo hebraico, o acusador, é aquele que contesta. E a figura do mal, ela é simplesmente para ir domando a massa de manobra, que hoje é a massa evangélica no país, né? Você vai guiando ali as ovelhinhas para elas elegerem o próximo presidente da república. Renato? A gente não acredita na figura do diabo, nem do satã, nem do satanás, porque a gente não tem a mínima ligação, é algo tão inferior quanto também uma formiga em si. Mas há histórias, há religiões que precisam ser exatamente respeitadas como tal, mas dentro da Umbanda não existe esse tipo de cultura, não existe essa forma de a gente poder se direcionar, ou culpar, ou então falar, ou então justificar alguma coisa de uma escolha ou um problema que aquela pessoa está tendo. A gente não tem absolutamente nenhuma ligação, a gente não crê em absolutamente nada disso. A nossa crença é muito além do que a crença cristã, né? De que há uma figura necessária para culpar as outras pessoas, entende? De que há muitas vezes a sua própria escolha, ou então o caminho que você escolheu é trilhar, te fez mal e é culpa de alguém, e você acaba não assumindo essa própria culpa, entende? A gente não crê em absolutamente, em nenhum âmbito em relação ao diabo, ao satão, ou qualquer figura que ali está direcionando de uma forma negativa. A gente não crê, nem essa palavra a gente pronuncia em relação à nossa religiosidade, ou seja, a gente não tem ligação nenhuma. E aí difere muito sobre que a Umbanda é branca, cristianista e elitista. Não tem absolutamente nada a ver. Legenda Adriana Zanotto